Música Santa Maria e Cachoeira do Sul realizaram os últimos debates oficiais dos candidatos à reitoria da UFSM. Ao todo foram quatro debates organizados pela Comissão de Consulta à Comunidade, oferecendo aos diferentes campi a oportunidade de conhecerem as propostas e levarem suas demandas através de perguntas aos candidatos. Devido ao grande público esperado para o debate em Santa Maria, a Comissão de Consulta realizou a distribuição de entradas de maneira igualitária entre as chapas concorrentes. Além de assistir o debate no auditório do Centro de Tecnologia, o público também pôde acompanhar através de veículos de comunicação oficiais da UFSM e também na transmissão em tempo real pela internet. Estamos muito felizes de chegar nesse ponto da campanha. faltam poucos dias para o pleito, dia 28 de junho, é uma quarta-feira logo em seguida. Temos visitado todos os setores, os locais, os campos fora de sede. Temos recebido um apoio bastante bom da nossa comunidade dentro daquilo que nós estamos nos propondo, que é dialogar, fazer e estar próximo das pessoas. Estamos trazendo também essa mensagem aqui para esse nosso debate de hoje, Campo Santa Maria, convidando para votar em Chapa 2, juntos por um novo amanhã. O professor Pedro também está conosco e também nos acompanhando. Reforçando esse convite a toda a nossa comunidade, estamos na reta final da campanha, dia 28, Chapa 2 e uma grande última semana para nós todos. Nós somos uma universidade única e precisamos fortalecer exatamente essa cultura da Universidade Multicampia, Multicampia, dando espaço para que todos os servidores e estudantes em todos os espaços da Universidade assumam cada vez mais essa sensação de pertencimento à instituição. A Universidade vem passando por um processo profundo de modificações e mudanças e nessa próxima gestão nós vamos continuar fortalecendo todas as questões que envolvem ensino, pesquisa e extensão. Passa por uma reformulação na estrutura de ensino, no sentido de fortalecer e melhorar ainda mais os nossos indicadores. Nós já somos a sétima, a nona melhor universidade federal do país. Isto é um fato que nos enche de orgulho e nós queremos compartilhar com toda a comunidade exatamente pelo que isso significa para Santa Maria, para a nossa Universidade Federal de Santa Maria, que obrigatoriamente nos remete ao nosso reitor fundador, o professor José Mariano da Rocha Filho, o grande artífice desta instituição que vê nas ações que estamos conduzindo para que a universidade continue mudando ainda mais. A Chapa 3, a partir do seu projeto coletivo, está defendendo a paridade das ações administrativas na sede e também em relação à política de ensino, pesquisa, extensão e gestão para os campos fora da sede. Nesse sentido, passo também a palavra para a nossa colega, nossa vice-reitora, professora Laura, para fazer as suas considerações em relação às nossas propostas na questão do que se refere à questão de gênero, diversidade e igualdade. Então, a Chapa 3 tem uma proposta bastante condundente com relação à defesa dos direitos humanos. Isso engloba todos os direitos, desde a diversidade de orientação sexual até as questões relacionadas à acessibilidade, igualdade de etnias, igualdade de gênero, enfim, toda a forma de luta, resistência e organização institucional contra o preconceito. É importante destacar que nós defendemos uma gestão participativa, para além das instâncias colegiadas que nós temos já em regulamento específico. Na terça-feira, dia 27, as urnas nos núcleos, nas regionais que a gente estabeleceu, para a votação de alguns dos polos da educação à distância, tanto a ETEC quanto o AB. E no dia 28, a votação nos quatro campos, Cachoeira do Sul, Santa Maria, Palmeiras das Missões e Frederico Westphalen. A gente acredita que na madrugada do 28, já na manhã do 29, a gente vai ter um resultado preliminar, aí abre-se os prazos para algum recurso, alguma revisão que seja adequada ou solicitada por alguma parte envolvida. E até o dia 3 de julho teremos, então, uma indicação final desse processo de consulta à comunidade.